Opa, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os exercícios para os olhos na China, porque eu recebi mais do que dois comentários perguntando como esse exercício é, porque realmente eu acredito que é uma coisa só na China que tem, nas escolas desde pequeno, eu também fiz desse exercício para olhos, para ajudar, e dei objetivo de governo que implementou isso desde primário até ensino médio e até antes de faculdade você tem esse exercício para olhos, é obrigatório para fazer, para objetivo, claro, é para melhorar a nossa visão, mas a China não tem um resultado muito bom, incluindo eu que crescendo fazendo esse exercício para olhos, mas ainda infelizmente tem miopia e os óculos. Eu acredito que a razão não é que nós, tipo, desse exercício para olhos não faz efeito, é mais por causa do estudo demais, né? E também, claro, tem outra razão onde a pessoa jogava demais videogame, que claro que muitos exercícios para olhos ainda não a janta, né? Mas cientista tem esse resultado, né? Fala que esses exercícios para olhos realmente é uma coisa positiva, faz bem, porque desses exercícios é para massagear os pontos, né? Nos rostos, perto do olho, é para relaxar o olho, né? Na escola eu lembrava que todos os dias, né? Quando no dia de escola você precisa fazer duas vezes, uma vez de manhã, uma vez tarde, né? Normalmente as 10 horas, 10 e meia, fazemos 15 minutos mais ou menos, e depois tarde, umas 4 horas da tarde, fazer mais 15 minutos, duas vezes. E normalmente a gente faz isso é isso, você tem, na escola tem aquele som, né? De rádio que passa em todas as salas, né? Quando eu era na escola, muito tempo atrás, 20 anos atrás, no primário eu fazia desse jeito também. Aí ele tem um musiquinho assim, com melodia assim, com melodia assim, 1, 2, 3, 4, assim, é música bem tranquila assim, para você fazer, né? Massagear olhos. Normalmente faço assim, ó. Eu tiro meu óculos para você ver como que é. Eu não lembro muito bem, mas mais ou menos assim, é que na primeira parte, é mais ou menos você coloca, massagear uma parte do olho, é você coloca dedo assim, né? Coloca aqui, e depois você faz assim, e massagear mais ou menos essa parte, bem em cima do olho, é, ele fala assim, 1, 2, 3, 4, e fazemos 8 sessões, então, é, várias vezes, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 vezes. E esse é o primeiro, é, eu não sei a ideia, é porquê, mas é, sim, depois faz isso, e tem que fechar o olho o tempo todo. Essa é a primeira parte. E segunda parte, é, eu acho que é usar o dois, usar o dedo assim, colocar bem em cima aqui, e, e, e não mexer tanto, mas é bem nessa área. Fazer 1, 2, 3, 4, também 8 sessões, né? 8 vezes assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, desse jeito. É, e terceiro, é, 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 é um pouco parecido, eu não, eu não, eu não consigo entender porquê tem esse terceiro, porque é mais ou menos aqui, ó, e fecha o olho, e fazer, fazer assim, é, massagear esse área. Mas, mas, eu, penso que é um área muito longe do olho, mas, esse é um par, esse é um terceiro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? 8 vezes, também. E, e, última, é, eu lembro, acho que, acho que, eu, acho que, eu, eu gosto mais, é, aqui, ó, é, você coloca seu, ah, seu dois dedos aqui, né? Perto do olho, mas, você tem, tem essa parte que, eu acho que, quando você tem um dor de cabeça, você, massagear essa parte, faz bem, né? Então, eu acho que, isso, é, legal, coloca aqui, e, depois, ah, usa essa parte do, do dedo, né? Fazer, fazer aqui no, ah, bem em cima do, ah, do olho, né? Essa parte do, ah, do osso, assim, né? Em cima do olho, fazer, fazer esse movimento, assim, do meio para dois lados, né? Então, assim, então, assim, eu acho que, eu acho que, mesmo assim. Eu gosto, assim, porque, realmente, você fazer pressão aqui, e, também, fazer isso, eu acho que, vai relaxar o olho. Eu acho que, esse aqui, é, legal, eu uso, às vezes, até eu faço, né? Tipo, assim, e, também, é, primeiro, que, achei interessante, e, o resto, ah, eu não faço tanto. Mas, é, isso, ah, isso, geralmente, são as, ah, quatro sessões, ah, de, massagear o olho, não é? Exercícios, ah, eu ouvi dizer que, em recentes anos, ah, tem uma nova versão, ah, mas, ah, acho que adicionou mais alguma coisa, também. Mas, isso, eu já não sei. Ah, o que eu saiba é isso, ah, esses quatro, que é internacional, na verdade, desses, ah, exercícios para olhos, ah, fui começar, começou em 1963, meio do Pequim, né? Então, já faz mais de 50 anos, ah, na escola, na China, faz desses, ah, exercícios, uma coisa, posso dizer, que é, é, típico da China, na nossa educação. Ah, é, é, isso. Ah, mas, na China, a gente valoriza bastante, ah, nossa acupuntura, ah, uma coisa a ver com isso, também, não é? Porque, tem vários pontos no, no corpo, né? Se você massagear ele, ou fazer alguma coisa, relaxar ele, você pode curar, ah, algumas doenças, ou, ah, tem uma precaução, né? Prevenir algumas doenças, ou, problema de olho, ou seja, qualquer outra coisa. Então, ah, eu acho que, talvez, a gente acredita tanto nisso. Então, a medicina chinesa entrou na educação, também, né? A gente criou esse exercício para os olhos. É isso, ah, espero que você ache esse episódio, seja interessante. Ah, você também pode ver, ah, mais, ah, exercícios em detalhe, online, claro que você vai achar. Ah, é muito interessante esse episódio, também, e eu me diverti, também, que lembrei minha infância. Espero que você goste, e até a próxima. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau.